É importante sim, né? Ser solidário, realçar a beleza das mulheres. Hoje você está ofertando que tipo de serviço aqui para as mulheres? Hoje eu estou ofertando os cortes. Estou cortando. Pertente participar das outras? Sim, com certeza. Cara, a gente já tinha essa ideia, já tinha conversado com a Andrea sobre isso. E quando ela falou que tinha surgido a oportunidade, abraçamos com todo gosto. A Secretaria pode contar aí com a participação de vocês nas próximas edições? Com certeza. Não só eu, como minha esposa. Não veio hoje porque tinha cliente marcado, mas com certeza estaria aqui. É uma parceria que está acontecendo, começando agora nesse ano de 2023, aqui com os profissionais de Alto Garças. E já estendo o convite. Aquele profissional que não pôde vir ou que não ficou sabendo do evento, procura a gente na Prefeitura, lá no CRAS, para estar participando dos próximos eventos. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura pelo convite e é extremamente importante a gente estar trabalhando no trabalho social. Estou muito grata e estou amando. Quais são os serviços que vocês estão ofertando hoje? Hoje é maquiagem. Uma coisa muito importante, né, que é a Prefeitura, vendo que as pessoas precisam de um cuidado maior, né. E isso aqui é um evento que foi maravilhoso para a população poder se conhecer, né, para poder ver que a cidade também, ela tem diversos trabalhos que podem ser atribuídos, né, aqui na nossa cidade. Nós estamos aqui participando do projeto Cuidar. E o PSF tinha que estar cuidando. Nós estamos aqui ofertando vacina do Covid, vacina de hepatite B, vacina da febre amarela, do tétano. Também estamos fazendo teste rápido de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Estamos verificando pressão, fazendo teste da glicemia capilar, entregando preservativo feminino, preservativo masculino e também hipoclorito, que é para tratar a água.